Abandonar a velha escola Tomar um mundo feito coca-cola Fazer da minha vida sempre o meu passeio público E ao mesmo tempo fazer dela o meu caminho só único Talvez eu seja o último romântico Os litorais desse oceano Atlântico Só falta reunir a zona do norte, a zona sul Iluminar a vida já que a morte sai do azul Só falta te querer, te ganhar e te perder Falta eu acordar, sem gente grande pra poder chorar Deixa então, aberta minha mão Deixa ser pelo coração Se é loucura, então melhor não ter razão Marcos Macedo na guitarra Só falta te querer, te ganhar e te perder E ao mesmo tempo fazer dela o meu caminho só único Se é loucura, então melhor não ter razão Se é loucura, então melhor não ter razão Perce a loucura, então melhor não ter razão Perce a loucura, então melhor não ter razão Se é loucura, então melhor não ter razão Legenda Adriana Zanotto